Música 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 Ana, olha mamãe, ele trouxe um presente. Papai, não, o presente da sua. Olha aqui o presente para a Ana, vamos abrir. É para Ana, esse aqui? É para Ana, Catarina. Esse aqui é para Ana. O presente está fugindo, está fugindo. 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 Esse aqui é para você. Vai! Vai, uma! Vai, uma! Vai, uma! Vai, uma! Vai, uma! Vai, uma! Tem guardo, gente! Ooooooh! 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 OOOOh! A joelha! A joelha! A joelha! A joelha! A joelha! A joelha! Pode chutar de joelha aqui. A joelha! A joelha! A joelha! Agora ele pode fazer o juramento. Vai cantar o I na bandeira. Vai cantar o I na bandeira. A joelha! Não! O I nação na bandeira! O Lugrinho! Eu não sei! Não! A joelha! A joelha! É verdade! Vamos fazer o I na bandeira. Vai cantar o I na bandeira. Vai cantar o I na bandeira. O I na bandeira. O I na bandeira. Não tem. O I na bandeira. Não! Não! Vamos ajudar a cantar o I na bandeira. Canta! Vamos ajudar! Vai cantar o I na bandeira. Não! Não! Vai cantar o I na bandeira. Vai cantar o I na bandeira. Vai cantar o I na bandeira. O I na bandeira. Olha o I na bandeira. Agora que eu me libra o I na bandeira. O I na bandeira. Vamos! Eu não vou cantar nada! Aquele dia! Para celebrar a Brasília e a Brasília! Para celebrar a Brasília! Glória do desporto nacional e internacional Vem, o papai, você vai ficar com a parceira do Brasil! A minha grande boca, minha grande irmã é aqui! Vire de Jardim Ela será Vamos a dizer a espiritual Ah, terra verá De Deus Paulo, que é, ele é A você, que nós Pai nos estamos Porque nós Pai nos estamos Opa! Então tá bom! Valeu, valeu, valeu! Por detalhe, esqueci até de tirar o ciclo do CEDEX! Vem ouvir a CEDEX! Não, não, eu mandei ouvir a CEDEX! Tá bom! Porém, eu só mais rápido! Tá bom! Tchau! Tchau! Obrigado.